A Galeria de Arte Nelo Nuno da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, recebe a exposição Pinturas Fanny Brascher, que faz uma retrospectiva da carreira da artista mineira. Com diversas exposições em cidades do Brasil e do mundo, Fanny Brascher apresenta 29 trabalhos que utilizam a técnica de olhos sobre tela, ocupando duas salas da galeria. As obras revelam uma trajetória complexa e diversificada, uma artista em constante busca e descoberta de si mesma por meio de sensações intensas. Seus tons podem variar, mas revelam uma preferência pelos escuros. O cinza obstinado que a artista nomeia predomina nos quadros, mas divide espaço com as cores terrosas e pastéis. A exposição fica na Galeria de Arte Nelo Nuno da FAOP do Rosário até 1º de julho. A entrada é gratuita.